Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação e comentem para fortalecer o canal E você que precisa de spray, compre sua lata sem sair de casa a partir de R$ 6,99 Todas as cores, marcas e modelos estão disponíveis, link na descrição, bora pro vídeo Vai Luciano, nasce na B esse ano Não, então vai Não, faz do lado Lu, pra ficar da hora É, então um do lado do outro Faz um do lado do outro Vai Lu, já pega a lata na sequência Eu tô filmando já, brother, vai Vai Lu É isso Solta Celsinho, só faz só o... Só um pontinho, só, não precisa nem poupar, só um ponto, aí já era Da hora legal Nossa, raspando a lata daquelas épocas ainda, mano Pode foscar, pa Duzentos anos Sem engolir nós aí, mano Minha visão é um cachorro Vai, vai, vai Aí Luciano, dá pra levar uns cachos de banana pra cá Dá Tá na floresta do Gajaú Aí legal, filma aqui, legal Da sequência, legal Aqui, testa, ó Mas assim, de pé, falou Filmeza Faz lá Faz na sequência do gelo, aí depois vem fazer todo mundo Aí sim, da hora Ô, Xande, faz aqui, Xande, na régua, eu te levanto, sobe na madeira aí, então, aí certinho, três broquinhos, que a... Já é o problema de se baixar, não é, mano? É por isso que eu gosto de fazer muito no ar É assim mesmo Não faz isso, não É o jeito dele, o S ali, né Eu? Vai Três broquinhos, aí, Pé Eu sou o Rubel Fosca doideira Quem curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha pra fortalecer o canal E se quiser mandar seu vídeo, nos envie pelo e-mail que está aqui na tela NegreiroJunior, arroba e arroba ponto com É mais, tamo junto E aí E aí E aí